Obrigado. Vou pedir permissão para falar um pouquinho de português esta noite. Tem que começar agradecendo ao Santi pelo convite. Eu acho que não existe grupo de jurados tão bem tratado como o deste festival, desde o momento que a gente chega no aeroporto até aqui sentado, com essas empanadas incríveis que merecem aplausos. Então, eu queria agradecer ao Santi pelo convite neste ano tão especial, 30 anos de Latin Sports. E uma salva de palmas para a equipe dele, que é incrível, Valéria e todo o time, que como eu disse, trata a gente também, trata vocês bem e faz este festival incrível acontecer. Então, muito obrigado. Vamos falar da categoria de digital. Esta categoria é especial porque ela está em todo lugar. acho que vocês que estão no celular agora devem estar olhando peças o tempo inteiro. Então, esta é a categoria que a gente acorda, olha o celular, vai dormir, olha o celular de novo. A categoria digital e social é para aquelas ideias pensadas para este mundo móvel, para este mundo digital, para este mundo que nos cerca. E não é à toa que a maioria dos trabalhos desta categoria estão em todas as outras. Foram inúmeras peças, mais de 260 peças. A gente vai premiar 12 ouros hoje, para trabalhos incríveis. Trabalhos que foram, muitos deles foram Grand Prix em outras categorias, Grand Ouro em outras categorias. Então, uma disputa de altíssima qualidade, que eu tive o prazer de avaliar junto com um grupo de jurados especial também, que foi uma aula, participar da experiência com eles. A minha orientação para o grupo de jurados foi, esta é uma categoria que permite tanta coisa para a gente, que permite que a gente explore formatos novos, plataformas novas, maneiras novas de engajar o consumidor. Então, vamos procurar aquelas maneiras novas, em que a gente é capaz de ser relevante culturalmente, que a gente é capaz de emocionar, e que com isso a gente é capaz de ser original, numa categoria em que basicamente a gente pode fazer tudo. Então, vamos ver um pouco desses vencedores. Obrigado.